Romário, busca da terceira vitória consecutiva nesse campeonato? Sim, sim, vamos em busca aí. Essa terceira vitória acho que é importante, é um time que almeja o acesso, buscar pontos fora de casa. Temos dois jogos importantes fora de casa, tentar buscar a maior quantidade de pontos possíveis. Há uma situação de que se pensa o seguinte, há uma situação de que se pensa o seguinte, América Mineira não vem fazendo uma grande campanha, então é um time que se pode chegar lá e bater. Mas você sabe que o futebol não é bem isso, né? O que você pensa, o que passa pela cabeça, jogar diante do adversário como a América Mineira, que precisa dos pontos e que vem fazendo uma campanha tão ruim lá dentro? Será um jogo complicado? Acho que, primeiramente, nenhum time é imbatível, nem quando se joga fora, nem quando se joga em casa. Futebol não tem disso. E a equipe do América é uma boa equipe. Tem o histórico de sempre na Série B buscar brigar por acesso. Acho que esse ano vai ser diferente. Não está tendo um começo muito bom, mas acho que isso é normal durante a competição, por se tratar de uma competição difícil e ter grandes equipes. Não vai ser um jogo fácil. Mesmo na situação que eles estão, acho que a gente vai encontrar um ótimo adversário e vai ser um jogo muito difícil. Você vê hoje na equipe do Ceará que ela chegou a um momento da competição onde é uma equipe confiável, que se pode, por exemplo, fazer alterações, como em alguns momentos o Givanildo tem necessitado fazer, e que a equipe segue com a mesma forma de jogar e com a mesma qualidade? Acho que o professor Givanildo conhece bem o elenco que tem em mãos. Acho que ele sabe a hora certa de fazer as substituições, sabe quem pôr para jogar. Acho que isso é importante. Isso mostra que o trabalho não está sendo em vão. Então, acho que independente de quem entra e quem jogue, a equipe sempre procura manter o mesmo padrão. E eu acho que para uma Série B isso é muito importante. Espero que o professor Givanildo continue tendo o sucesso nas substituições e quem ele bota para jogar. São seis pontos que a equipe vai disputar fora. O que vocês colocam na cabeça como o objetivo em relação à pontuação? O objetivo é sempre buscar os seis pontos. Se temos seis pontos em disputa, vamos em busca disso. É claro que o futebol não é uma ciência exata, né? Então, como eu falei, a maior quantidade de pontos possíveis que a gente conseguir nesses dois jogos fora vai ser importante, até porque depois temos dois jogos em casa que, teoricamente, temos que ganhar. No futebol atual, quase todas as equipes jogando nesse sistema 4-1, 4-1 ou com a variação deles, sempre o lateral tem alguém ali que vai pelo lado para ele ter que ter uma atenção especial. No América Mineiro você já observou isso, Omar? Sim, acho que no futebol moderno de hoje é inevitável. Acho que todas as equipes, até a nossa mesmo, tanto o Roberto, tanto o Lele, são caras que jogam do lado e são muito rápidos. E eu acho que contra a gente também sempre tem. Eu até conheço, joguei junto com o Hugo, que é um cara que é muito rápido, habilidoso. Então, acho que para os laterais de qualquer time na Série, no futebol em si, você vai encontrar caras bons pelo lado. Qual o caminho para o Ceará conseguir esse resultado? A paciência, acho que o caminho é a paciência. Procurar errar o menos possível e aproveitar as oportunidades que apareceram.